Não sei se faço o teu nome ou teu rosto no abdômen ou o filho que um dia vamos ter Posso fazer dois passarinhos na costela de ladinho eternizando sempre eu e você Vou desenhar no meu pescoço teu sorriso no esboço pra ficar feliz quando me vê O coração com uma flecha e tu comigo agora fecha a gente nunca mais vai se esquecer Eu vou fazer, fazer, uma tatu pra tu Eu vou fazer, fazer, uma tatu pra tu Eu vou fazer, fazer, uma tatu pra tu Eu vou fazer, fazer Não sei se faço o teu nome ou teu rosto no abdômen ou o filho que um dia vamos ter Posso fazer dois passarinhos na costela de ladinho eternizando sempre eu e você Vou desenhar no meu pescoço teu sorriso no esboço pra ficar feliz quando me vê O coração com uma flecha e tu comigo agora fecha a gente nunca mais vai se esquecer Eu vou fazer, fazer, uma tatu pra tu Eu vou fazer, fazer, uma tatu pra tu Eu vou fazer, fazer... Amém. 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 Amém.